Um, dois, três! Vamos lá, um, dois, três, Beatboxe Nacional. Um, dois, três! Beatboxe Nacional! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Fô, não se perdeu no coração. And hold your breath, cause you'll be drowned Lose yourself in this hour And hold your breath, cause you'll be drowned Yeah 준비 you really, my dear Oh, everybody in the club Just dance a��서, just moving like that Everybody in the club, just there's a light there There's a light there Uma voz Duas vozes Três vozes Acho que é melhor ficar com duas vozes, né? Vamos lá É só usar estrutura e flow Be oufofii Be oufofii Bat tuturutu Estou pronto para o Básico Lábis? Básico Lábis? Básico Lábis? Básico Lábis? Básico Lábis? Donete? Dudes? Jurados? Três, dois, um, votem! Dudes passa para a próxima fase! Maneiro, daora, daora! Valeu Dudes! Dá hora mesmo, Donete! Muito obrigado por ter comparecido! Satisfação enorme, Donete! Um, dois, três! Transcrição e Legendas Pedro Negri